Música Deus me sentou aos teus pés Para te adorar De coração sincero Quero me consagrar Eis que estou disposto A te obedecer Mas só com teu auxílio Eu poderei vencer Com teu poder somente Teu servido serei A paz que tu me deste Algo anunciarei Eis que estou disposto Para te obedecer Mas só com teu auxílio Eu poderei vencer Humildemente aguardo Teu santo Teu santo o verá Em tua santo Vou sempre confiar Confiar Eis que estou disposto A te abenço A te obedecer A te obedecer Membi A te abenço A te abenço A te abenço A te abenço Obrigado.